Ainda falando sobre política, você está sabendo que o presidente Lula deve visitar Campo Grande nesta semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT disse que vai colocar o nome dele em uma picanha durante a sua visita a Campo Grande, que acontece amanhã. No pronunciamento do petista realizado ontem em Brasília, Lula adiantou como será a vinda a capital de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir um trecho então em que ele fala da bendita picanha. E pasmem, sexta-feira eu vou a Campo Grande inaugurar um dos frigoríficos que foi premiado com a China e vai começar as exportações de carne para a China. Então a primeira carne que o Shurei vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar e vou colocar meu nome na picanha para que ele saiba que eu estou exportando a picanha. Já aproveita e manda uma picanha para cá então, porque é bom, aí a gente já faz um churrasco. Então é o seguinte, amanhã tem a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Mato Grosso do Sul. É a primeira visita dele no seu terceiro mandato. O Lula que vem e até disse antes que precisava mesmo vir aos estados bolsonaristas, que ele precisava enfrentar essa rejeição nesses estados, que ele precisava comparecer. Então fica marcado. A visita do presidente Lula vai acontecer no frigorífico da JBS, que fica ali na saída para o município de Cidrolândia. Toda uma estrutura está sendo montada desde o início da semana. A comitiva de segurança do presidente está no local, está na cidade, fazendo toda a vistoria e todo o preparo, porque existe um aparato a ser montado para que um presidente da república, o chefe maior da nação, possa comparecer com segurança no local. E o evento vai contar com a presença então de autoridades políticas, autoridades ali representantes também do frigorífico e também jornalistas. A nossa equipe estará acompanhando então essa visita do presidente Lula a Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Está prevista para acontecer amanhã, a partir das 10 horas da manhã, se tudo correr aí dentro da agenda e da programação, se nada atrasar a vinda então do presidente Lula. Lembrando que essa carne que sai daqui do Mato Grosso do Sul será a carne de exportação para a China. Ou seja, investimento que vem de fora comprando aí os produtos produzidos aqui no Mato Grosso do Sul.